Olá, na edição desta quinta-feira do TVA Esportes você vai conferir Gaúcha Lilian Gonçalves vence Matagrossense e já garantiu ao menos a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro Elite de Boxe. Rodada da Copa FGF tem churrada de gols, Monsum aplica oito sobre o novo horizonte de esteio. E ainda, na entrevista de hoje, uma conversa com a nadadora multicampeã olímpica e mundial, Carol Santiago. Bom dia, muito bem. Começando o TVA Esportes, destacando a vitória de Lilian Gonçalves no Campeonato Brasileiro Elite de Boxe. Ela já garantiu ao menos a medalha de bronze. Os principais pugilistas amadores do país estão reunidos em Foz do Iguaçu, no Paraná para a disputa do título nacional. Lutando toda de azul, a gaúcha enfrentou a matogrossense Raquel Miranda na categoria médio para atletas de 66 até 75 quilos. Após três rounds equilibrados, a vitória foi conquistada por decisão de arbitragem que parou o combate no terceiro round por considerar que Raquel não tinha mais condições de se defender. Lilian agora já foca num ponto mais alto no pódio. A luta foi bem básica, eu fiz o que tinha que ser feito. Estava entrando, eu estava jogando. Ano passado falaram que eu era só um rostinho bonito, que eu não merecia estar aqui. E hoje, mais uma vez, eu provei que sim, eu mereço estar aqui. Eu sou 75 e a gente também tem boxe no Rio Grande do Sul. É isso aí. A expectativa para as finais agora é fazer o que tem que ser feito, fazer o que eu vim trabalhando o ano inteiro e tentar mudar a cor dessa medalha aí. Valeu! Bom, agora aqui no TVE Esportes, a gente vai conversar com a Maria Carolina Santiago, que disputou o Campeonato Mundial de Natação Paralímpica em Manchester, na Inglaterra. Carol aí, que foi a maior medalhista da competição. Parabéns, Carol. Muito obrigado por nos atender aqui mais uma vez no TVE Esportes. Bom dia! Bom dia! Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço muito esse carinho todo que o Rio Grande do Sul tem comido. Maravilha! Está pesado esse pescoço, hein? Nossa, estou muito feliz. Essa competição foi a melhor competição da minha vida, no que diz respeito a resultados. Então, eu fico muito contente em saber que a gente está no caminho certo nessa preparação para a Paralimpíada no ano que vem. Maravilha! Foram cinco medalhas de ouro, uma de prata, dois de bronze. É isto, né? Dois de bronze. Oito medalhas no total, né? A de Portugal foram sete. É uma a mais, hein? É, a gente... Na verdade, quando eu saí dos Jogos de Tóquio, eu achei que eu não ia fazer mais um programa tão extenso. Mas isso foi diferente. Cada vez que a gente tem competido, testando esse programa, a gente tem colocado provas novas. Na madeira, a gente nadou sete provas, dessa vez a gente nadou oito, né? Adicionou a última prova no último dia dos 200 medleys e acabou que a gente conquistou essa medalha de bronze, o que foi uma grande alegria para a gente. Maravilha! Bom, título inédito, campeã mundial nos 100 metros costas, né? 100 metros peito, conquistou a medalha de prata. E uma novidade, justamente, falando sobre novidades, né? Uma novidade foi os 200 metros medleys, né? Eu queria que tu falasse justamente, tanto, claro, desse título inédito, né? Dos 100 metros costas, mas também desses 200 metros medleys, que foi uma novidade. Como é que foi, tanto para um, né, que conquistasse esse título inédito, quanto o outro que foi uma novidade e que também tu foste muito bem, uma medalha de bronze, essa novidade aí? É, foi realmente uma novidade. Essa é uma prova que a gente não nada normalmente, mas eu acabo treinando todos os estilos porque eu nada os 4 estilos nos 100 metros. O 100 costas, a gente conseguiu nadar melhor do que nadando na madeira, então, baixamos nosso tempo, nadamos bem, conquistamos essa medalha de ouro, a gente ficou bem feliz com isso, que o trabalho deu certo, mas os 200 medleys foi meio que uma junção de todo o treinamento que a gente estava fazendo de cada estilo e acabou que deu certo, era o último dia de competição, a gente não tinha nada a perder, não tinha mais nenhuma prova principal que pudesse ser atrapalhada, né? E meu técnico disse pra mim, olha, vai lá e deixa tudo o que sobrou, o que tem aí nessa piscina e acabou que a gente baixou bastante o nosso tempo, batemos o recorde brasileiro e nadamos muito bem, né, assim, a prova. Isso foi muito gratificante porque não foi uma medalha só, foi uma medalha melhorando o nosso tempo e nos desafiando ali no último dia de competição. Pô, sem dúvida, maravilha. Tu falaste o técnico, né, o Leonardo Tomazello, queria que tu falasse da importância dele, desse trabalho que vocês têm realizado também no Grêmio Náutico União, na Seleção Brasileira, como é que tem sido também a importância do próprio Leonardo também nessa trajetória aí? Todo mundo que trabalha comigo sabe o quanto que eu valorizo todo esse processo. Hoje a gente tá numa preparação muito rigorosa pros jogos. O meu técnico, o Leonardo Tomazello, ele não só é o meu técnico, mas ele gerencia toda uma comissão técnica que lida comigo. Isso são várias áreas, né, e o Grêmio Náutico União, que é o meu grande clube, assim, que tá comigo desde o início, vem participando dessa preparação. Então, a gente faz semanas de treinamento já determinadas pelo Leonardo Tomazello pra gente fazer no Grêmio Náutico União. Então, é muito importante que essa estrutura sempre tá disponível pra que a gente possa treinar e melhorar ainda mais o nosso rendimento nos treinamentos. A comissão técnica, ela tem um papel, eu digo até que extremamente, talvez o mais importante nessa minha preparação. Então, ele, meu técnico, ele programa o treinamento, ele aplica o treinamento, ele gerencia essas áreas pra que tudo ocorra bem, não só nos treinamentos, mas também nas competições. Então, eu escuto muito o que eles falam, eu escuto muito todos esses profissionais que são profissionais excelentes. E o resultado disso é esse programa bem feito que a gente tem feito durante as competições mais importantes. até o jogo. Sem dúvida. Bom, Carol, sobre os resultados da própria seleção brasileira, né, que tem tido resultados maravilhosos aí nos últimos mundiais, né, 46 medalhas aí nesse último, 16 ouros, 11 pratas, 19 bronzes, no último mundial também foi um resultado aí com 47 medalhas. A seleção brasileira tem tido muitos resultados fenomenais, né. Eu queria que tu falasse como é que tá sendo assim, são até mesmo a renovação, são novos atletas chegando. Como é que tu tem avaliado justamente esse trabalho aí e pra manter esse pique aí na busca aí dessa quantidade enorme aí de resultados tão positivos? É, isso é um, é, é incrível. Hoje a gente tem uma seleção brasileira que é uma potência no paralímpico, né, a gente sempre tá ali brigando pelos, pelo, entre os, entre os, entre os cinco primeiros ali, então isso é um, isso é um, é um resultado muito expressivo. Eu, 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 eu digo que isso aí é um trabalho grande que vem sendo feito pelo Comitê Paralímpico brasileiro, né, através de, dos, dos profissionais que estão ali, trabalhando desde a base, né, do, do paralímpico, dos, dos atletas mais novos que chegam ali e podem utilizar a estrutura do Comitê Paralímpico, podem, podem achar os clubes nos seus estados e também participar e estarem entrando nesse, nesse meio de alto rendimento e, antigamente, a gente tinha uma seleção que era uma seleção onde tinha os multimedalistas, apenas os multimedalistas ganhando medalhas e hoje é diferente, a gente tem uma seleção brasileira onde a maioria dos atletas da seleção, eles são medalhistas e isso é muito importante, isso foi o que mudou, né, então a gente ainda tem alguns atletas que ganham várias medalhas, mas na sua grande maioria a gente tem valorizado muito, todos os atletas da seleção que vão já com capacidade para conquistar uma medalha lá e, para você ter uma ideia, só para estar na seleção brasileira é muito difícil, hoje a gente vai para uma, uma seletiva que não é mais o índice do campeonato, agora a gente tem o índice brasileiro para participar da, 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 para poder entrar na seleção brasileira, isso é o sexto tempo do mundo, então todo mundo que está ali naquela seleção, está entre os dez do mundo, está com a possibilidade de já estar na final, né, pelo tempo que fez na seletiva, então com certeza todo mundo chega lá para brigar por medalha, essa é a grande diferença da nossa seleção hoje. Que legal, que legal, que baita trabalho. Bom, Carol, agora, é descansar, né, e uma rotina de treinos futuramente para as Paralimpíadas, é isso? É isso, quando eu fui receber a última medalha, a minha competidora, né, a que estava do lado disse, agora eu estou de férias, aí eu caí na minha ficha de que eu ia ter uma semana de férias também, a partir dali eu comecei a comemorar já a minha férias, estou descansando, mas segunda-feira a gente já retorna, porque a gente tem Parapan-Americana no final do ano e o ano que vem as Paralimpíadas, que é o evento mais importante. Que maravilha. Maria Carolina Santiago, mais uma vez aí, parabéns, baita trabalho, baita, né, sucesso sempre aí, a gente vai com certeza aqui publicizar essa receita de sucesso de vocês aí. Muito obrigado mais uma vez, tá bom, um grande abraço, valeu. Muito obrigada, eu queria agradecer mais uma vez toda a torcida de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, estou muito feliz por fazer parte disso. Legal, valeu, um grande abraço. Maria Carolina Santiago, a Carol Santiago. Bom, das piscinas para os gramados de futebol, a quarta-feira foi de chuva de gols na Copa FGF, a popular copinha. Foram 17 gols em quatro jogos e diferentes rodadas da competição que este ano também tem o nome de Troféu Rei Pelé. O time mais certeiro foi o Monsum, que aplicou 8 a 0 no Real Horizonte, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, em partida da sétima rodada do Grupo A. Com a vitória, o alve-negro da capital saltou para o terceiro lugar com nove pontos. Já o verdão, de esteio, segue na lanterna com apenas três pontos. Pelo Grupo C, e também valendo pela sétima rodada, o time sub-20 do Grêmio empatou em dois gols com o Novo Hamburgo, no CT Hélio Dourado, em Aldorado do Sul. O resultado manteve o anilado na liderança com 13 pontos e seis jogos disputados. A jovem equipe tricolor, com dez pontos em cinco partidas, continua na segunda colocação. Também pelo Grupo C, mas atrasado na sexta rodada, o Pelotas venceu em casa o São Borja por 2 a 0. Tony Júnior, com dois gols em um minuto, foi o herói do time pelotense. O Lobo é terceiro, com nove pontos, enquanto o time da fronteira oeste continua sem vencer no campeonato. Também teve goleada no Vermelhão da Serra. Em duelo antecipado da oitava rodada, o Passo Fundo tomou 3 a 0 do visitante São Luís, vencedor da Copinha no ano passado. O Alve Rubro, de Juí, o único com 100% de aproveitamento até aqui na Copinha, está dominando o Grupo B, com 15 pontos, 11 a mais que o Juventude. E dois órgãos movimentaram a noite de quarta-feira pela Liga Gaúcha de Futsal. E menos de 24 horas depois de vencer o Horizontina fora de casa, na terça-feira, o Atlântico fez mais um jogo como visitante na noite de ontem. A equipe enfrentou o Santa Rosa Futsal e saiu com a vitória. O time do técnico Paulinho Sananduva fez 7 a 2 nos donos da casa. O Galo de Erechim ocupa a vice-liderança na competição. Já o Santa Rosa está na 11ª colocação. Na outra partida da noite, a Açoeva recebeu a líder ACBF no ginásio Parque do Chimarrão. E o time de Carlos Barbosa não tomou conhecimento e venceu a 10ª partida seguida. A laranja, com 100% de aproveitamento, goleou por 4 a 1 a equipe de Venâncio Aires. Os gols da ACBF foram marcados por Gil, duas vezes, Bruno Iacovino e Meira. A Açoeva marcou com Bruno Souza e está na 8ª posição da Liga Gaúcha. Vamos ficando por aqui, o TVE Esportes volta amanhã. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho